O senador do PT de São Paulo e candidato a governador, Aloysio Mercadante, disse que o Brasil está preparado para receber Dilma como presidente. Significa a continuidade, a competência de quem coordenou os principais programas do governo, o PAC, as políticas públicas, nesse segundo governo Lula, e por isso ela vai ser a continuação desse momento extraordinário que o Brasil atravessa.